Fala meus queridos nubes, tudo beleza com vocês? tio foice aqui trazendo algumas informações novas sobre nike, goddess of victory pois é esse jogo peculiar aí que traz muita vergonha alheia e também abundância se é que vocês me entendem, mas vamos lá, vamos lá gente, vamos parar com as piadinhas aí e falar sobre nike porque ele está para trazer aí um seu collab com MIR Automata eu estava bem afastado do nike já faz um tempo, eu tinha começado a jogar ele e tal mas já vi que a gameplay não iria me agradar muito, tanto é que eu ando jogando mais o Snowbreak que seria da minha concepção o nike que deu certo mas não, é por isso que a gente não deixa também de dar uma olhadinha no nike de vez em quando e é claro agora com esse collab me dá um incentivo a mais a dar uma jogadinha esse collab do NIR Automata ele começa agora dia 1º de setembro e ele vai trazer aí as personagens 2B, A2 e até o Pascal que vamos falar depois sobre isso aí que tem um detalhe diferente aí trazendo o Pascal, mas vamos lá no processo que eu estava aí farmando para conseguir recursos para tentar obter a 2B aí, afinal ela vem no gacha né eu acabei me deparando com uma batalha até que interessante no nike eu sempre vejo a gameplay do nike um pouco tediosa e meio fraquinha né eu sei que existem conteúdos no jogo onde você não pode usar o automático e tudo mais mas assim eu ainda não cheguei lá né e nem sei se quero chegar lá mas né por essa minha cisma de tentar obter a 2B em quase todo jogo possível eu to me esforçando e farmando um pouquinho no jogo aí e calhou de eu ter uma boss fight, especialmente a boss fight aí do capítulo 5 que eu vou mostrar mais adiante para vocês e cara, ela até que foi interessante a batalha, foi bem legal mesmo então assim até que eu me empolguei um pouquinho mais com o nike depois de ter jogado essa boss fight aí né mas voltando a falar sobre o evento do Nier Automata vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como está a aparência das personagens que chegam ao jogo aí ó aqui nós temos os exemplos da 2B e a A2 e do Pascal né dá para a gente ver também que já tem as skins que eles vão ganhar né esses personagens e uma coisa interessante é que essas skins elas serão gratuitas né outro detalhe interessante aí é que a 2B ela está listada como uma role de tanque mas meio que é um tanque ofensivo e tal tem umas paradinhas lá que fazem ela ter um dano muito alto segundo umas reviews que eu vi aí do pessoal que é mais ligada no nike comentando sobre e a A2 ela traz aí um role de DPS mesmo bravo então para você rebentar os malucos na porrada ou melhor nos tiros né outro detalhe é que as skins que vieram para eles né são surpreendendo zero pessoas né o auto destruição da 2B e para A2 nós temos a skin Berserk dela né aqui tem atributos aí bem diferenciados do original mas tudo bem e agora comentando um pouquinho sobre o Pascal eu acho bem interessante essa chegada do Pascal porque o nike ele é um jogo onde ele traz apenas personagens femininos isso aí é desde sei lá quando ele já começou com essa premissa tem aí o seu público-alvo bem definido e eles sabem bem o que o público do alvo deles quer né e aí eles colocam o Pascal então eu não sei se esse Pascal está sendo uma trollagem deles alguma coisa do tipo ou se de fato ele vai ter uma gameplay ativa dentro do jogo porque pelo menos vai ser o primeiro personagem masculino que a gente vai ver no jogo eu até tinha achado que eles iam fazer uma versão waifu do Pascal ou alguma coisa do tipo mas pelo visto não pelo menos pela arte que está listada ali é o Pascal normal inclusive até usando um mini-robozinho ali para dar os tiros já porque quem conhece a história do Automata sabe que o Pascal ele é totalmente pacífico e ele não entra em combate de fato né mas enfim quero ver como eles vão resolver toda essa parada aí esse collab do Automata ele terá vários eventos simultâneos aí com ele também chegaram mais novas features no jogo nessa atualização aí algumas melhorias e tal isso é bem bacana então é bom ficar de olho para quem está vidrado aí no Nier já vai se preparando para conseguir as geminhas para pegar aí a sua 2B ou A2 né eu vou atrás da 2B e não estou lá com muitas eu estou falando gemas que estou acostumado com Genshin mas seria cristais né no caso eu não estou com muito cristalzinho não mas estou me esforçando para conseguir o suficiente para ver se pega a 2B só um detalhe que eu acho que eu não mencionei mas essas duas skins que estão listadas aí elas são gratuitas você vai poder obter ela mediante o evento mas eu vi recentemente que vão chegar parece que skins pagas do Automata era quase certeza que isso iria acontecer né então elas tem uma temática parece meio ninja meio noite uma coisa assim então bem interessantes então sugiro dar uma olhada depois lá na página oficial do jogo para mais detalhes ok bom então dito aí tudo isso sobre esse collab que está chegando aí lembrando de novo agora dia 1º de setembro vamos dar uma olhada como foi aí a minha reação à primeira batalha de Nikkei que eu realmente me empolguei ao fazer beleza então vamos lá olha lá mano olha lá o boss nossa velho meu deus mano olha isso tá vindo um monte de bomba recarrega a mulher aqui eu estou controlando tá vendo que está perdendo os tiros né eita pelo mano nossa um já era eita matou eita matou matou nada tem segunda forma mano eita preola vela lá bichão ai matou nada vai eita e aí e aí e aí e aí e aí eu tô tentando controlar essa equipa porque é como eu tenho os tirinhos sequencial é mais fácil mas o bicho está vindo vei caraca ae ae ai 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 nossa agora o bagulho esta fico insano ai quebrou um dos canhãos dele. Mano essa merda esta x3 ainda eu ja perdi um personagem não vai dar caraca, olha lá quebrou o segundo canhão esse aqui foi o boss mais preto vai recarrega vai lá x1 hein, vai lá eita preula recarrega vai ter a E2 também ou só a 2B? isso eu não sei, até agora nas áreas só mostrar a 2B vai ter o 9S certeza que não, a não ser que eles façam uma transformação no 9S rapaz ai mano, o boss aqui foi até que interessante ver isso aqui mano ó, primeira vez que eu vejo algo interessante na batalha do Nikkei 9S olha lá, tem até o nome meu deus mano do céu esses cara velho vocês tem que trabalhar no departamento do Nikkei mano meu deus caraca e aí galera, o que acharam de toda essa confusão? comenta aí depois também o que vocês estão achando sobre esse collab do Niro Automata com o Nikkei beleza? e gente não esquece também de deixar aquela força ai deixa o like para dar aquela fortalecida e fazer com que o youtube recomende mais os nossos vídeos e também se você ainda não é inscrito aqui gostou do conteúdo quer ver mais nubadas ainda? então se inscreve ai e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e lives do canal beleza? nos acompanhe também nas redes sociais que é importante para você saber quando tem novos conteúdos aqui ok? galera, então é isso nos vemos na próxima até mais tchau tchau e sayonara falou povo